Fala, seu Francisco, beleza? Oi, Davizão. Não sei se você acompanha o canal da Nora ali, a holandesa lá. Eu, mais ou menos. Resolveu trocar de moto e ela estava querendo uma moto que não desse trabalho, não tivesse tanta eletrônica, né? Porque como ela viaja muito, lugares desertos e tal, ela não tem muito problema em ter uma pane assim, eletrônica, que não seja mecânica, segundo ela. Ela escolheu uma moto antiga, escolheu uma Teneré 600. Ela pegou uma moto lá com um cara lá, na Alemanha, que reformou, refez a moto toda, do motor inteiro e tal. Deixou a moto perfeita para ela, né? Aí, vem a questão, né? Já teve canal aqui no Brasil, já que comentou sobre isso, né? Falou que a menina escolheu essa moto e tal, por causa disso, se fez a pergunta para os inscritos dele e tudo mais. E eu estava olhando o pessoal falando, é um viés de confirmação de quem gosta de moto velha, mas o cara não entende o seguinte. Ela tem uma proposta, ela tem os recursos e se der algum BO, ela tem como sair desse BO, né? Não é que nem eu, você, se se aventurar pelo mundo sozinho por aí com a moto velha, vai se lascar, se conseguir sair do país, né? Mas, é outra coisa, né? E o pessoal pega no viés de confirmação, porque a moto com menos eletrônica é melhor e tudo mais. Que moto hoje tem muita eletrônica, as coisas que dão um pau na moto são sempre umas eletrônicas. O que você acha disso? Um abraço. Beijo, Davizão. Bom, seguinte, é um reforço para o viés de confirmação para a galera das motos velhas ou motos antiga. E a própria Nora Lee, ela já fez também conteúdo com motos mais tecnológicas, motos atuais. Então, eu entendo que é uma vivência que ela quer ter, baseado nas experiências dela. E ela é uma baita criadora de conteúdo. Então, ela é... Eu não gosto de usar essa palavra, mas ela é mesmo, de verdade, roots. Ela é raizona mesmo. E ela tem essa propriedade para fazer esse tipo de conteúdo. Porque ela não precisa provar nada a ninguém, primeiro, nessas questões. Eu sei que as pessoas não estão nem a criticando, mas algumas entendem e talvez outras queiram entrar no debate dos motivos dela ter essa moto. Eu concordo com o seu argumento e é também pela experiência que ela quer ter. E, por favor, não entenda que ela está fazendo isso, porque é melhor para ela na situação de perrengue. Eu entendo que ela quer ter essa experiência. Eu entendo isso. Ela pode ter até usado esse argumento de que é melhor, tal, e que ela... Mas tem outras questões envolvidas no canal do porte do canal dela que tem questões de mercado, tem questões de patrocínio, tem muita coisa envolvida e que vocês acabam não entendendo o que está por trás disso. A Nora Lee hoje tem um negócio que é o canal dela e que traz todo esse conteúdo e grana para poder bancar toda essa estrutura que ela faz. Essas viagens não são baratas. E como eu já trouxe aqui várias vezes para vocês, canal de viagem de moto é caro. Não é barato fazer isso. Não importa se é um canal brasileiro ou se é um canal gringo. É caro, gente. Viagem é cara. Vejam aí o Tiago Noronha, que é um baita empreendedor quando se fala em viagem. O Tiago Noronha, que é um querido... Além de tudo, é um cara que é uma pessoa extraordinária. Como pessoa, Tiago Noronha, além de fazer um conteúdo incrível, ele é uma pessoa extraordinária. E eu espero trazer o Tiago aqui um dia para a gente bater um papo. Um beijo, Tiago. Você faz um trabalho excepcional. Aqui no Brasil, você é a nossa Nora Lee. Maravilhoso. E eu espero que o Tiago exploda o mundo inteiro. Não literalmente, né? Mas que o Tiagão, o mundo conheça o Tiago Noronha e tudo que ele mostra, né? Mas a gente vai conseguir isso um dia. O Tiago tem essa expressão aí mundialmente falando. Mas a Nora Lee, ela precisa ter esse negócio funcionando. Ela já rodou com a moto da Royal, já rodou com várias marcas. Talvez, gente, ela queira mostrar um outro lado com uma moto antiga, menos tecnológica e que seja de fácil manutenção para ela ter essa experiência. Isso é conteúdo. E eu acho isso ótimo. Eu acho isso massa. Porque fomenta também o viés de confirmação da galera de moto velha, de moto antiga. Eu acho isso incrível. Eu acho maravilhoso. Inclusive, na proposta que ela quer fazer de viagem em locais mais inóspitos e que tenha menos recurso, quando se fala recurso tecnológico mesmo, oficina. Então, se ela vai para um lugar que o cara só está acostumado a mexer com o carburador, ele resolve. Ele vai ter lá os O-rings lá. Ele vai ter lá os kits lá que vai dar para adaptar lá se der algum pau. E a limpeza, a própria limpeza do carburador, ela mesma pode fazer, a manutenção ela mesma faz. Então, é tudo muito simples. Ela mesma pode resolver as coisas, os perrengues. Ou qualquer um hoje, de qualquer lugar do mundo, num lugar mais inóspito, vai ter uma moto lá, principalmente em lugares mais simples, com menos recurso financeiro falando, vai ter uma moto carburada. Então, todo mundo mexe com isso. O carburador é uma coisa que hoje todo mundo mexe. Por mais que a gente pense assim, poxa, é um item na moto cada vez menos utilizado no mundo. Sim, mas ainda existem países que têm motos carburadas. Exemplo aqui, nosso vizinho Paraguai tem muita moto carburada ainda, porque o Paraguai não é signatário dessas leis de emissões de gases poluentes. assim como países africanos, países do leste europeu, países asiáticos, que ainda tem muita moto carburada. Países asiáticos em geral, tá? Tem muita, a Ásia é gigante. Então, o mundo ainda tem muita moto carburada. Então, eu entendo isso como nicho. Ela está fazendo um conteúdo de nicho e é ótimo. E é mais uma experiência que ela quer ter. Então, pode ser que depois dessa temporada que ela faça com essa Teneré 600, que eu acho espetacular, eu acho mesmo, gente, essa moto é espetacular. É da minha época de adolescente, tá? Espetacular. E eu acho que a Nora Lee deve ter minha idade, ou quase minha idade, eu estou com 46. Ela deve ser um pouco mais nova que eu, mas ela deve estar na faixa dos 40 anos ou quase 40. E, se não me engano, pessoal, deixa aí os comentários aí a idade da Nora Lee. Então, ela deve também ter isso no imaginário dela. Eu, quando era adolescente, eu via esses caras viajando com a Teneré 600. E é uma baita de uma moto, gente. Baita moto. Por isso que eu digo, Yamaha, ela tem produtos de rali, produto de mototrail. São icônicas. Mais do que Honda, inclusive. Quando vai para esse lado de rali, a Honda tem a Africa Twin, a moto muito boa, mas quando vai para a rali, gente, a Yamaha é uma monstra, sabe? Naquela época, lá nos anos 90, início dos anos 2000. Até o final dos anos 90, a Yamaha era espetacular. Já hoje, né? E, enfim, tem a Teneré 700, que é excelente, né? Mas para a gente aqui, a gente não tem acesso a essas coisas. Então, vendo como a Nora Lee, ela está seguindo nesse nicho e fazendo esse viés e mostrando esse conteúdo, pode ser que na próxima temporada ela venha com uma moto super tecnológica. Tudo isso é uma questão do que ela quer experimentar, do que ela quer mostrar para vocês e dos interesses comerciais do canal dela. E está tudo certo, gente. Eu acho ótimo. E está tudo certo, gente. E está tudo certo, gente. E está tudo certo, gente. Música 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 Música